Gente, a gente tá indo embora né Ju? Sim. E aí a gente descobriu que a gente tem direito a uma sala, uma sala secreta, vamos mostrar pra eles. Ó, eu vou com você. A Rafa tá ali comendo, ó, falando com o Ivandro, ela tá comendo bolinho. E aí a gente não sabia. Eu quero pegar bolinho. E a gente, tipo assim, podia entrar aqui né Ju? É, eu acho que descobriu isso. E aí eu falei, ah, vamos tentar, vamos ver. E aí a gente passou nossa passagem um negócio assim, a moça falou, ah, pode entrar. Aí tem comida, ó. Sim, gente. Tem coisas gostosas, tem umas coisas diferentes aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar. Ih, Ju, o bolinho tava aqui, ó. Que isso? É, eu peguei esse negócio, é de... Naturais. Naturais, naturais. Gente, a gente tá indo embora né Ju? Sim. E aí a gente descobriu que a gente tem direito a uma sala, uma sala secreta, vamos mostrar pra eles. Ó, eu vou com você. A Rafa tá ali comendo, ó, falando com o Ivandro, ela tá comendo bolinho. E aí a gente não sabia. Eu quero pegar um bolinho. Aqui, gente, aí tem várias coisas pra gente pegar e comer né. Tem tipo batatinha, tem... O que é aquilo ali? É pipoca? É pipoca, né. Aqui tinha um bolinho que a Ju queria pegar, mas não tem. Tem vários biscoitos, tem maçã, tem umas comidas assim, mestras também. O que é isso aqui, Ju? Tu sabe o que é? Ah, eu tô colocando, eu pesquisei no livro pra vocês querem. É bom? Não. Não sei. É quinoa. Quinoa, tem queijo, tem os lanches assim diferenciados. Ali tem mais o que? Acabou, né? Aí aqui tem biscoito com... Ou tem maçã com Nutella. Muito bom, que a Ju falou. Tem suco de laranja, suco de maçã. Você precisa comer? Pô, eu tava pensando em pegar. Aí tem vários biscoitos diferentes aqui. A Ju pegou alguns, né, Ju? E ali a gente pode pegar várias bebidas. Tipo assim, a gente pegou Coca-Cola, pode pegar suco, água. E aí tem várias cadeiras assim, ó, várias mesas. Mostra pra eles o espaço do computador. E é, tem um espaço ali que tipo, se você quiser mexer no computador, você pode mexer. Porque o Wi-Fi aqui é muito bom também. Muito bom. A gente baixou vários filmes. Melhor do que da minha casa. É verdade, melhor do que da minha casa também. Aí aqui, ó, gente, tem tipo um lugar que você chega e você fala, vamos botar meu computador aqui. Você pega, senta, coloca o computador aqui e fica, sei lá, mexendo. Parece que você não tem tomada, né? Não tem tomada? Ah, tem, tem alguns que tem aqui. Tem eu. Ah, é, alguns que tem. E aí a gente tá felizão, né? Porque a gente tava lá embaixo, tava lotada a sala de... De embarque. De embarque. E aí a gente achou essa salinha, entramos, estamos aqui. O caqueta era do voo. Mas já vai embora. Aí eu tô triste porque a gente vai embora. Tá triste, Ju? Eu tô muito bem. Todo mundo tá triste. Rafa também tá triste. Mas é vida, né, gente? Voltar pro Brasil. Deu ruim. Já era pra gente tá voando. E tá dando trovoada aqui. A gente tá sentado aqui no chão, na frente do portão. Ninguém entra no avião. A moça tá até fechando o portão ali agora, ó. Era pra gente tá entrando ali. E, pelo jeito, a gente não vai voar não, amor. Pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus. As nossas malas foram embora. E o problema é que o nosso voo pro Brasil, ele sai lá do outro aeroporto. Que horas? Sete. Sete e vinte? Não. Oito horas. Embarque é sete. E vinte. E, ó, são quatro e meia. Até a gente sair daqui, lá pra Nova York, que é o nosso primeiro ponto. São quantas horas? Duas e quarenta, né? Ih, sete. Ih, amor. Deu rumo. Para de falar, deu rumo que só trai. Meu amor. Só trai, para. Pensa que foi um livramento. Podia ter acontecido na tua situação. É, pensa que foi um livramento. Então. Para quem estava acompanhando nossa saga aí, né? Nós não conseguimos realmente pegar o voo pro Brasil. Porque atrasou muito o voo lá de Orlando. E a gente foi por, tipo assim, foi por pouco. Acho que uns trinta minutos a gente conseguiria. Mas também está gravando o vídeo, então... Eita, quanta coisa pra comer. Olha isso aqui. Não sei o que que é. Não vou pegar. Olha. Gente, adoro maçã. Cupcake. Batatinha. Isso aqui eu comi e estava uma delícia. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, tem biscoitinho. E essas frutas e sucos, não sei direito. E galera, a gente não sabia que poderíamos comer nessa área aqui do aeroporto. E quando a gente descobriu, a gente ficou muito feliz. Muito feliz. A gente está muito feliz. Porque a gente não sabia. A gente ia comprar comida. E aqui tem comida de casa. Que felicidade. Que felicidade. Gente, o aeroporto fechou por causa do tempo. Eu estou aqui sentada aqui, ó. No avião, no avião não. No chão do aeroporto. A geral sentada. Porque a gente veio aqui pra poder... Pra poder entrar no avião. Mas não estou podendo entrar porque o tempo está ruim. O Luiz está falando que a gente vai perder o voo. E sim, gente. Não sei o que vai acontecer. Estou muito preocupada. O tempo aqui está fechado. Galera, a gente perdeu o voo, né? Agora nós estamos aqui em New Jersey. Vou botar a localização aqui pra vocês. E... Enfim. A gente só vai conseguir embarcar amanhã. Porque o nosso voo atrasou duas horas. Então a gente vai embarcar amanhã oito horas da noite. Nem sei como que vai ser isso, gente. É a primeira vez que isso acontece com a gente. Que a gente tem que dormir em um outro lugar. Por conta do atraso do voo. E pegar um voo assim tão tarde. A gente estava contando com quatorze horas de viagem. Mas... Eu acho que vai passar aí muita coisa. Acho que serão mais de trinta e oito horas de viagem. Até chegar no Brasil. Bora pro hotel. Porque eles deram um hotel pra gente. E vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Tchau.